Música número 2, Maria de Nazaré, do Espírito Celesteiro Amigo, psicografado por Manuel Gonçalves, tom Ré Maior. Música número 2, Maria de Nazaré, do Espírito Celesteiro Amigo, psicografado por Manuel Gonçalves, tom Ré Maior, do Espírito Celesteiro Amigo, psicografado por Manuel Gonçalves, tom Ré Maior. Música número 3, Maria de Nazaré, do Espírito Celesteiro Amigo, psicografado por Manuel Gonçalves, tom Ré Maior, do Espírito Celesteiro Amigo, psicografado por Manuel Gonçalves, tom Ré Maior. Música número 3, Maria de Nazaré, do Espírito Celesteiro Amigo, psicografado por Manuel Gonçalves, tom Ré Maior. Oh Maria, oh Maria, o teu filho me salvou. Oh Maria, oh Maria, o teu filho me salvou. Oh Maria, oh Maria, o teu filho me salvou. Oh Maria, oh Maria, o teu filho me salvou. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, o teu filho me salvou. Oh Maria. Oh Maria. Oh Maria. Oh Maria. Oh Maria.